Dona Vilma de Faria, a pré-candidatura de Márcia foi oficializada e qual vai ser a participação de Vilma de Faria na candidatura de Márcia? É evidente que o meu partido, o Partido Trabalhista do Brasil, está conversando com o partido da deputada Márcia, que hoje é pré-candidata à prefeita de Natal. E nós estamos, na verdade, unindo esforços, pensando em uma Natal cada vez melhor. Qual vai ser a sua participação? A senhora é pré-candidata à vereadora pelo PT do B e vai apoiar a candidatura de Márcia. Qual vai ser a sua participação? Redes sociais? Como é que vai ser? Eu já comecei nas redes sociais, que eu acho importantíssimo que a gente converse com o povo. Eu sempre fui de ouvir a população, de debater, de discutir e vou continuar fazendo isso durante a campanha e agora com as redes sociais, que permitem esse contato cada vez mais forte com a população, observando os erros da administração, procurando encontrar saídas, soluções. Essa vai ser a minha postura. Obrigada, Dona Vilma.